Olá, meninas! Tudo bem? Hoje eu vim gravar uma aulinha rapidinho, ó, desse bebezinho na bola acrílica, tá? Vamos fazer numa bolinha pequenininha. Vou medir essa bolinha aqui pra vocês, ó. Ela tem 4x4, viu? O tamanho dela é bem pequenininha mesmo. Então, vamos lá começar? Vamos começar pela cabeça. Massa cor de pele, tá? Da preferência de vocês, se vocês quiserem fazer moreninha. Aí vocês escolhem. Vamos começar pela cabeça. 2,5 gramas pra cabeça, tá? 2,5 gramas. Vamos sovar. Bolinha. Ó, vamos fazer esse movimento, ó. Cabeça. Pouca coisa, tá? Ó. Aqui, só isso, tá? Pegou o pincel bolhador da Kondo. Vamos fazer só uma boquinha aqui, ó. Achatou um pouco. E vamos deixar descansar, ó. A cabeça só é isso. Agora vamos pro corpo. 3 gramas, tá? Corpo. 3 gramas de massa, cor da pele. Bolinha. Só vem bem, tá, meninas? Fez uma bolinha, vamos fazer uma coxinha. Ó. Coxinha. Vamos pegar uma esteca e marcar um lado. Esse lado vai ser o bumbuzinho, tá, meninas? E vamos deixar aqui, ó. Vamos encaixar daqui a pouco aqui. Vamos amassar um pouquinho aqui a pontinha, ó. Da parte da barriga. Agora vamos pras pernas. 1,5 grama pra cada perninha, tá? Cada perninha, 1 grama e 1,5 grama. Ó. Solvem. Bolinha. Vamos deixar um lado mais grossinho e mais fininho, tá? O mais grossinho vai ser a coxinha, ó. Vamos marcar o meio. E marcou a pontinha, que vai ser o pezinho. Ó. Vai ficar assim. Fez isso. Vamos achatar na mesa. Ó. O pezinho, tá vendo? Vai ficar assim. Agora aqui, vamos fazer as marcações. Porque o bebezinho é cheio de marquinha. E a marcação dos dedinhos. O dedinho maior grosso. E o restante. Tá? Ó o pezinho. Vamos fazer o outro do mesmo jeito. Mesma forma. Solvar. Bolinha. Coxinha. Marcou o meio. Embaixo. E vamos fazer o pezinho. Ó. Modelando. Marcação. Ó. Essa marcação foi desse lado. Agora esse, vamos marcar desse, ó. Cuidado pra não marcar errado. Marcar tudo certinho. Os pezinhos. Agora vamos colar. Os pezinhos no corpinho. Passem cola. Cola branca pra biscuit. Vamos colá-lo. Assim. Colou. Vamos já dar o movimento pra elas, tá? Ó. Movimentozinho. Vamos colocar os bracinhos. Vamos deixar aqui descansar. E vamos para os bracinhos. Bracinho. Uma grama. Cada bracinho. Uma grama de massa cor da pele, tá? Solvem. Ó. Bolinha. Rolinha. Ó. Meio. Pontinho. Agora aqui, nós vamos apertar, tá? Achatar. Fazer as marcaçõezinhas. Ó. Aqui vamos marcar somente o dedinho, ó. Só isso. O outro, a mesma coisa. Ó. Nessa parte aqui, vocês terem cuidado novamente pra não marcar o lado errado, tá? Ó. Fica assim. Agora, vamos colar também. Passa em cola. Vamos colar. Colou, ó. Agora aqui, nós vamos colar a cabecinha, tá? Ele é bem pequenininho, meninas. Aqui, vocês tem que ter cuidado pra vocês não apertar, tá? Ó. Colocar. Antes disso, vamos fazer logo os olhinhos. O certo é esperar a cabecinha secar, tá? Ó. Ó. Muito fácil aqui, ó. Ó. Não ficou muito legal. Mas vocês caprichem aí, tá? Ó. Vamos colar aqui. Vamos fazer, ajeitar aqui, ó. Ficar bem bonitinho. Agora, vamos fazer o cortão umbilical, tá? Vamos pegar uma massinha. Aqui não tem peso. Ó. Vamos fazer um rolinho bem grande, ó. Fez o rolinho. Agora, vamos fazer isso. Colou lá no meio. Ó. E vamos... Vou deixar bem aqui. Ó, meninas. E é isso, ó. Vocês podem deixar secar fora. Ou pode deixar secar aqui dentro, ó. Só que vocês não tampem não, tá, meninas? Porque senão vai suar. E vai danificar. Ó. Aí, quando tiver seco, vocês podem colar. Ó. Fica bonitinho dentro da bolinha acrílica. Vocês podem decorar, ó. Pegar uma base, colocar. Aí, vocês usam a imaginação de vocês, tá? Aqui eu fiz uma aulinha rapidinho. Ensinando a fazer o bebê no outro. Lembram, a próxima aula vai ser uma mamãe gravidinha com essa bolinha aqui. Por isso, eu ensinei essa aulinha pra vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe o nosso vídeo. Convide as amigas pra se inscrever no canal, tá? Então, até a próxima. Tchau!